Eu já fiz de tudo pra te entumar Que eu faço tudo pra te agradar Sinto que fui feito para te amar Não vou desistir, custe o que custa Nós dois Não tem como não te acertar Eu sei que vai te acertar Depois, depois, fomos feitos um botão Não me deixas chegar perto Olha pra mim, diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim, diz-me que sim Diz que aceitas o meu perdido Amor é comigo Quando estás perto de mim Fico meio atrapalhado Não sei o que fazer, não tenho o que dizer Quero ser teu namorador Para tu poder tocar Baby, eu sei que vais gostar Oh, eu sei Eu sei Eu vou viajar e te levar comigo E longe de ti Pra mim não faz sentido Se me disseres que não Eu sou o meu perdido Abre meu coração Estou apaixonado Olha pra mim Olha pra mim Diz-me que sim Diz o que eu quero ser Mais do que teu amigo Olha pra mim Diz-me que sim Diz que aceitas o meu perdido Eu quero ser mais do que teu amigo Teu amigo Olha pra mim Diz-me que sim Diz que aceita-se o meu Enquilho Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora 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 Exatamente